Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar discutindo sobre o tema do TCC. Neste primeiro vídeo, apresentamos algumas dicas de como escolher o tema e agora vamos discutir sobre a delimitação do tema. Antes, por favor, gostaria de te pedir para curtir e deixar os seus comentários no vídeo. Isso é muito importante para avaliarmos o meu trabalho com você. Vamos lá. Primeiro, por que é importante delimitar um tema? Imagine que você vá a algum restaurante e o garçom lhe diz o que você gostaria de jantar. Você vira e diz o seguinte. Eu quero algo que nutra o meu corpo. Sim, mas o quê? Comida. Avá. Mas o quê? Então você diz. Eu quero arroz, feijão, salada de alface, com tomate, cebola e um bife mal passado. Entendeu? Você delimitou aquilo que você quer. Mas você poderia ter escolhido macarrão, sopa, salada de outros legumes. Deu para entender? Você teria outras opções, outras combinações de pratos, mas não. Você disse. Eu quero arroz, feijão, salada de alface com tomate e cebola e um bife mal passado. Ou seja, você delimitou especificamente o que vai comer para nutrir o seu corpo. Quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa pensar exatamente da mesma forma. Isto é, precisa delimitar aquilo que você vai pesquisar. Por exemplo, você, após assistir o primeiro vídeo sobre a escolha do tema do TCC, decidiu falar sobre avaliação escolar. Então, avaliação escolar é o grande tema que você escolheu. Depois você procurou artigos sobre esse tema, procurou alguns livros sobre o tema, fez algumas anotações e tornou o tema mais familiar para você. Agora, você vai colocar este grande tema em um funil para delimitar o que você vai pesquisar. Neste momento, você precisa ter claro sobre qual aspecto você vai preferir trabalhar. Para isso, você vai precisar de um problema. Mas o que é um problema? O problema é o que vai te motivar a delimitar o tema. É a partir de um problema evidenciado que você vai definir, vai delimitar a sua pesquisa. Nós podemos até fazer outro vídeo falando especificamente sobre o problema da pesquisa. Para isso, eu preciso que você deixe nos comentários se é preciso ou não. Se esse daqui já basta. Por isso é importante que a gente tenha o diálogo, que você traga os seus comentários. Vou citar um exemplo de problema. Eu observei durante o estágio que os alunos não enxergam a avaliação enquanto um instrumento que deve ser utilizado para garantir a sua aprendizagem. Na maioria das vezes, os alunos acham que apenas serve para dar uma nota ou para ser reprovados e castigados. Pronto. Isso é um problema. A partir daqui que eu vou delimitar o meu estudo e que vai se dar sobre a percepção que os alunos do quinto ano do ensino fundamental tem sobre a avaliação. Então veja, o seu grande tema é a avaliação. Aonde? No quinto ano do ensino fundamental. Qual é o problema? É a função da avaliação. A percepção que eles têm sobre a avaliação. Outro dia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Belo Horizonte que queria pesquisar sobre crimes. Mas o que exatamente sobre crimes? Crimes cometidos por menores de idade. Mas que tipos de crimes? Crimes hediondos. Mas seria uma análise sobre o país inteiro? Não. Seria apenas em Belo Horizonte. Ok, então você quer pesquisar sobre crimes hediondos cometidos por menores de idade em Belo Horizonte. Mas você vai pegar desde 1897 e levantar os crimes até hoje? Não. Vou pesquisar sobre crimes hediondos cometidos por menores de idade em Belo Horizonte entre 1990 e 2015. Mas por que 1990? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990. E por que 2015 e não 2016? Ah, porque os dados oficiais são atualizados até 2016. Mas por que você resolveu pesquisar sobre esse tema? Ah, porque eu vi uma reportagem que mostra que 87% dos entrevistados querem a redução da maioridade penal. E é um tema de grande relevância social. E eu quero saber se houve um aumento ou não dos crimes hediondos praticados pelos menores. Ah, ok. Então você vai fazer um levantamento estatístico dos crimes hediondos cometidos por menores de idade em Belo Horizonte e vai apresentar uma discussão sobre os fatores que levam os jovens a cometerem esses crimes. Sim, isso mesmo. Então o seu tema delimitado será Ficou claro? Deu para perceber que para delimitar o seu tema você precisa de uma motivação. Essa motivação que é o problema. Não que seja um problema você delimitar o seu tema. O problema é o que vai motivar a delimitação do seu tema. É o que vai fazer você ter clareza na hora de pesquisar. Bom, é isso. Quando você for delimitar o seu tema, pense no seu problema e se questione. Questione, questione-se ao máximo. Procure montar um mapa de conceitos ou alguma outra forma, alguma outra estrutura lógica para que você tente pensar em todas as variáveis que envolvem o seu tema e procure delimitar ao máximo. Agora que você já delimitou o seu tema, retome o vídeo sobre a construção do projeto de pesquisa e coloque suas ideias no papel. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir, deixar os seus comentários e, principalmente, por favor, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e indicar este canal. É isso que a gente precisa para continuar sempre fazendo os vídeos que atendam às suas necessidades. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.